Fala aí pessoal, eu lembro que há alguns meses atrás eu fiz o serviço numa guitarra, numa Lespoke, não é essa para um cliente que costuma tocar com distorções bem pesadas, distorções bem saturadas, em volumes bem altos Captadores Malagoli, a guitarra toda blindada, só que em alguns momentos ainda assim estava surgindo um ruído um ruído característico de falta de blindagem em uma guitarra com bons captadores, blindagem feita de forma correta potenciômetros de boa qualidade, chave de boa qualidade, mas ainda assim o resultado não estava 100%, não estava ali onde a gente esperava que ele ficasse principalmente com distorções um pouco mais extremas Vamos lá, normalmente em guitarras Lespoke a gente encontra esse tipo de fio, esse tipo de fiozinho aqui que ele é o positivo do fio e tem essa malha que envolve o positivo e tem essa capinha de plástico por fora Tudo me levava a crer que o problema estava no fio que ligava aqui a chave, a chave da Lespoke até o jack porque aqui no Lespoke a gente tem os captadores, o fio dos captadores descem para os potenciômetros depois ele sai do potenciômetro, ele sobe até a chave, da chave ele desce para o jack então ele faz esse caminho de ida e volta embora a gente tenha aqui as cavidades da Lespoke blindados mas essa região principalmente aqui e essa região aqui, esse pedacinho aqui também não estão blindados então para distorções mais pesadas, e aí quando eu digo pesadas são distorções extremas com ganho altíssimos esse problema estava muito latente, e eu fazendo alguns testes aqui, virando a guitarra, aproximando aparelhos daqui eu comecei a sentir que o problema estava nessas regiões e aí eu fui começar a testar com todos os materiais, cabos que eu tinha aqui e eis que eu lembrei que eu tinha um pedaço de multicabo multicabo utilizado para sistema de sonorização normalmente você tem ali o palco, tem os equipamentos em cima do palco e tem a mesa de som que fica afastada, normalmente fica de frente para o palco e a gente tem ali os multicabos, que são basicamente isso aqui a gente tem esse material aqui, e dentro desse multicabo a gente tem esses espaguetes aqui, que são esses fiozinhos esse aqui por exemplo, é um multicabo da Santo Ângelo de seis vias, ou seja, quer dizer que dentro desse taru aqui tem seis espaguetes desse aqui e dentro de cada espaguetes desse aqui a gente vai ter isso aqui que eu vou mostrar para vocês a gente vai ter dois fios um de cada cor a gente vai ter um malha que são esses filamentos que ele envolve todos esses dois pares esse par que está aqui dentro e por cima dele ainda tem uma capa metálica como se fosse ali uma fita metálica, um papel laminado então aqui a gente pode dizer que ele tem uma dupla blindagem embora isso aqui não seja feito para instrumento musical e aí eu comecei a observar que esses dois fios aqui a espessura dele nada mais é do que esse mesmo fio que eu utilizo na parte interna e é o que a gente vai encontrar dentro dos instrumentos que são fios de 0.20mm então uma vez identificado isso falei, bem, eu vou fazer um teste substituindo toda a fiação interna da guitarra por esse espaguetezinho aqui da Santo Ângelo eu tenho o positivo e o neutro tenho essa malha que envolve toda a fiação por fora e temos também esse papel laminado aqui dentro que também serve como blindagem em resumo, instalei no instrumento o ruído eu não vou dizer para vocês que zerou com uma distorção extrema até porque isso é praticamente impossível mas vamos botar que reduziu pelo menos uns 80% do ruído isso em situações extremas a distorção está no talo ganho no talo e volume também no talo e a guitarra próxima do amp deu aquela microfonia que é a microfonia clássica de captação mas não deu aquele ruído chato de falta de blindagem ou aterramento e como esse fato se deu tem mais ou menos uns 3 meses eu comecei a testar esse cabinho aqui utilizando principalmente em lace pole se vocês olharem no meu Instagram uns vídeos algumas fotos para trás vocês vão ver em algum momento aparecendo esse cabinho aqui em guitarras semiacústica também que a gente acaba tendo um outro problema em semiacústica embora a semiacústica não seja um instrumento utilizado projetado para você usar distorções muito pesadas mas é possível sim tocar um som um pouquinho mais pesado como a semiacústica só que se a fiação interna dela não for de boa qualidade você vai ter um ruído também bem desagradável ainda que a captação seja um humbucker acaba dando um ruidozinho bem chatinho então já fiz alguns testes utilizando esse cabo e tive um resultado surpreendente e esse é um dos motivos que me leva a ter uma certa segurança para passar esse vídeo para vocês explicar isso para vocês e passar essa dica e eu vou mostrar na prática para vocês como isso aqui funciona e qual é a diferença disso aqui para esse cabinho que a gente costuma encontrar nos instrumentos sim vou mostrar na prática e aí vai entrar uma outra ferramenta também completamente inusitada vocês aí conhecem essa ferramenta aqui essas duas ferramentas eu acredito que a galera que trabalha com telefonia o pessoal que trabalha com internet instaladores de cabo com certeza conhece essa ferramenta um técnico veio fazer um reparo na telefonia aqui no prédio aqui onde eu moro onde tem a oficina e eu vi ele com essa ferramenta na mão e eu parei um pouco ali do lado e fiquei puxando assunto porque eu queria entender como é que funcionava isso aqui e como é que funciona isso aqui, esse aparelhinho aqui ele pluga, tem essas duas garrinhas ele pluga aqui nos dois fios na caixinha aqui ou então dentro do apartamento do cliente e vai lá na rua com esse outro aparelho aqui e vai encostando nos fios quando ele faz um barulho e acende a sua luzinha é prova que ele encontrou o fio ou seja, o fio que está conectado lá na casa do cliente é o mesmo que está conectado na rua e aí você está se perguntando pô Alexandre, você estava falando de guitarra agora você está falando de telefone está ficando velho, está ficando maluco calma, até concordo estou ficando velho, estou ficando maluco mas não vamos fugir do assunto não que vocês vão ver que vai os assuntos vão se ligarem aqui e eu comecei a ver esse cara mexendo com esse equipamento as ideias começaram a borbulhar na cabeça o cara não estava nem um pouco afim de passar informação nem de conversar e eu tentando puxar assunto e eu tomei uns dois foras mas eu só consegui arrancar dele que ele estava conectando esse aparelho na caixinha do prédio ia lá fora com esse equipamento e ia procurar qual era o fio aí eu falei, pô legal esse equipamento aí mas me diz uma coisa precisa o fio estar desencapado decapado para você poder encostar ele falou, não o fio encapado mesmo é só encostar na base do fio no plástico do fio se ele for o mesmo fio que está conectado dentro da casa do cliente eu descubro qual é aí eu falei, tá mas mesmo o fio estando encapado ele falou, a única coisa que vai interferir é só se o cabo for blindado aí eu falei, opa, é o que? o que você falou? qual é a palavra? é, se o cabo for blindado mas quase nunca é blindado então a gente consegue encontrar ok, como eu vi que ele não estava muito afim de bater papo depois que ele foi embora eu entrei no Google e coloquei lá ferramenta utilizada em telefonia e cliquei em imagens ao clicar em imagens apareceu esse carinha aqui e eu descobri que o nome informal que é dado a esse aparelhinho aqui é zumbidor e aí eu comecei a procurar dar uma pesquisada no Mercado Livre e encontrei essa ferramenta para vender e paguei para ver, né comprei para poder testar e vocês vão ver aqui como que eu estou utilizando ela em instrumentos musicais eu vou fazer um teste na prática aqui para vocês verem como que ela funciona aqui é se a gente colocar na função scan ligar esse aparelhinho encostar aqui ela faz esse barulhinho ou seja se eu pegar essas duas garrinhas aqui e encostar nesse cabinho que eu mostrei para vocês que é o cabinho que costuma vir nas ritardes e que até então a gente dizia que era blindado que ele tem é o cabo coaxial que você tem o positivo no meio e tem o neutro ou aterramento que vem ali em volta do positivo se a gente ligar o nosso aparelhinho aqui ó em qualquer extensão do cabo que eu encostar ele consegue captar esse sinal aqui porque pelo que eu entendi esse aparelho ele gera um sinal esse sinal ele fica passando por dentro do cabo e esse aparelhinho aqui que faz a parte faz como se fosse um escaneamento ele consegue descobrir onde é que está o cabo tá só que se a gente testar nesse cabo aqui e aí eu estou colocando em prática a minha tese que essa blindagem aqui é tão eficaz que nenhuma nenhuma interferência externa vai interferir no nosso som aqui vamos fazer o teste agora usando o cabinho da Santo Ângelo e não é nenhuma propaganda da Santo Ângelo não estou ganhando nada da Santo Ângelo e se tiver alguém da Santo Ângelo assistindo o vídeo e quiser entrar em contato para a gente trocar ideia bater um papo sintam-se à vontade aqui se eu encostar no cabo observem que eu estou apertando aqui se eu encostar aqui na pontinha se eu aproximar da pontinha aqui na pontinha onde ele está decapado ele consegue identificar só que no meio do cabo aqui a blindagem a blindagem dele é tão boa que o sinal que o aparelho aqui está emitindo ele está passando por dentro do cabo mas esse scanner não está sendo capaz de identificar o que me leva a crer que essa blindagem aqui ela é 100% eficaz para o instrumento musical e com base em tudo isso que eu informei para vocês e todos esses testes que eu fiz inclusive usando esse aparelhinho eu me sinto muito seguro para estar fazendo esse vídeo mostrando para vocês essas duas técnicas na verdade esse material e essa ferramenta para instrumentos musicais e tem mais ou menos uns 3 meses que tanto em guitarras de Lisboa quanto semiacústica algumas guitarras extrato também eu já andei fazendo a ligação interna toda utilizando esse cabo e confesso que eu gostei muito do resultado ok Alexandre mas o custo desse cabo para o serviço boa pergunta eu sei que você vai fazer essa pergunta agora então eu comprei um pedaço de 5 metros do multicabo da Santo Ângelo com 4 vias foi baratinho no mercado livre trabalhei em alguns instrumentos gostei do resultado o que eu fiz posteriormente a isso comprei um rolo de 15 metros de multicabo de 6 vias ou seja quer dizer que em 15 metros desse cabo aqui eu tenho 15 na verdade 15 vezes 6 metros desse cabinho aqui interno então na verdade aqui eu tenho 90 metros desse cabo azul sendo que dentro desse cabo azul eu tenho um par desse desse fio aqui mais o malha que vem aqui em volta e mais a blindagem externa então pra gente resumir essa nossa matemática ficou da seguinte forma vamos supor que eu comprasse apenas um rolo desse aqui de 100 metros de fio pra eu fazer a ligação de um instrumento normalmente você tem o positivo e o neutro então eu precisaria utilizar duas pernas de fio ou seja um par de fio esses 100 metros virariam 50 metros nesse caso aqui por exemplo eu comprando 15 metros de um multicabo com 6 vias cada fio desse aqui cada espaguete desse aqui é chamado de via eu comprando 15 metros de um multicabo com 6 vias cada via eu tenho um par aqui dentro eu já tenho dois fios então aqui eu posso dizer que eu tenho 90 metros de cabo pronto pra ser utilizado aqui dentro do instrumento sem contar que esse cabo ele é bem rígido isso aqui é feito pra aguentar chuva pra aguentar pessoas pisando em cima normalmente isso aqui fica esticado no meio da pista onde as pessoas ficam então é um cabo bem resistente o principal a parte interna dele que é o que vai conduzir a corrente é de excelentíssima qualidade então aqui eu só vi vantagens e principalmente o custo o custo desse material aqui se eu for colocar na ponta do lápis ele está praticamente dentro do mesmo custo de eu utilizar essa fiação aqui então quando a gente pensa na luteiria a gente dispensa no serviço aqui como um negócio a gente também tem que levar em consideração também não principalmente tem que levar em consideração a questão financeira não adianta eu bolar uma ideia aqui de utilizar um cabo que é feito de ouro que custa sei lá 50 mil reais e que vai ser completamente financeiramente inviável de colocar em prática então a ideia desse vídeo aqui é apresentar pra vocês essa ferramenta aqui eu não sei se vocês que estão vendo já conhecia quem trabalha na parte de telefonia certamente conhece mas eu gostei bastante dessa função de eu poder testar e identificar se realmente o cabo ele é blindado ou não e eu estou muito satisfeito com o resultado inclusive estou até pensando em algumas outras utilidades pra ela aqui mas isso aí é um vídeo para o futuro no mais eu queria apresentar pra vocês esses materiais apresentar o conceito que aqui a ideia não é só mostrar o vídeo em si mas o conceito todos os caminhos todas as tabelas por onde eu fui batendo até chegar nessa conclusão que leva pelo menos uns 3 meses de estudo e tentativa e erro até eu concluir se realmente funciona na teoria e principalmente na prática meus amigos vale ressaltar também que nenhuma solução aqui vai ser crucial pro som da guitarra ficar limpo ficar bacana e não ter ruído um bom instrumento sem ruído sem ruído é praticamente impossível mas com baixo teor de ruído ele leva em consideração diversos fatores material de boa qualidade bons captadores bons equipamentos eletrônicos componentes eletrônicos como por exemplo potenciômetro jack chave um bom cabo que você vai utilizar pra ligar o instrumento até o amplificador até pedal pedaleira e por aí afora obviamente também uma boa instalação soldas bem feitas soldas lisinhas brilhantes de boa qualidade tudo isso é importante pra que o resultado final fique bacana fique legal e todo mundo fique feliz com o resultado pessoal é isso agradeço demais quem acompanha o vídeo até aqui espero que tenha sido mais claro possível nessa explicação espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar por aqui a ideia não é fazer propaganda da santo ângelo mas é o material que eu utilizei e gostei bastante do resultado comprei esse material no mercado livre quem tiver interesse em procurar joga no mercado livre multicabo vai aparecer isso aqui pessoal é isso não é inscrito no canal clica aqui embaixo inscreva-se ativa as notificações deixe seu comentário aqui o que você achou se já tinha visto alguém utilizando esse multicabo se conhece alguma outra alternativa e a gente se vê numa próxima oportunidade meus amigos até a próxima fui